Abertura Temos que fazer muitas coisas também Vamos ter que dar Cabo do Salvador outra vez Ora, abrindo o jogo E vamos continuar Vamos continuar Estávamos aqui na... No whiteout da moça Né? E agora temos que ir falar com o Anil Quero apanhar aquilo? 265 partes Tá mal Não, esse não jogo Me dá a excusa de continuar a pedir esse jogo Porque esse Não irei Jogar Tchau Neste Tchau Tchau Valeu bem, Aiden. Bom, nem que seja para falar com a Tatiana. Nem que seja para falar com a Tatiana. . 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 Não parece tão bom. Deixe-me te ajudar. Você está de volta. Há novas habilidades para os desafios em frente. Se você conhece algo que eu não fiz, você poderia ter falado e me deixado a dor. Se só eu pudesse. Mas esta é uma jornada que você deve tomar em cima. Eu encontrei outros para me ajudar. Taurus, Hoffman, O'Neill. Estão lá para te acompanhar. Mas a Descobreira é a sua única. A Descobreira e a Descobreira. Isso é o que faz a STEM tão intrigante. A Main Story. Se for com as missões secundárias são 42 horas. Portanto, eu tenho que terminar aqui o Evil Within. Percebes? Estás a entender? É esse mesmo. É esse mesmo. É esse mesmo. Olha lá, Krat. Eu tenho que terminar isto. Para a semana sai o God of War. Né? Que devem ser 20 horas de jogo. Mais coisa, menos coisa. Devem ser 20 horas de jogo. Portanto, 20 horas de jogo. Vai dar tipo 2 semanas. Estás a entender? Prontos. E... Eu acabo o God of War. Eu vou acabar com o God of War. Eu vou para Marrocos. Portanto... Estás a ver a minha vida. Ou não estás a ver a minha vida. Está uma situação complicada. Eu vou jogar grande. Tô a ver a quando é que eu consigo meter... Porque se vou pegar nele é para o terminar. Não é? É. Hago já aqui o meu COV de ativos. E vou para o meio dos barcos. Para assaltar piratas. Aqui. E agora eu gosto de receber para o largo do que ele alguém. Eu tenho que ver o COV de ativos instalado. Eu tenho que ver aqui o COV de ativos. Eu tenho que ver o COV de ativos instalado. Eu tenho que ver o COV de ativos instalado. Tudo bem. Esperamos que o Mero esteja ainda lá. O meu processador, só que compatível com o meu motherboard, são muito caros. Provavelmente vou ter que substituir tudo. Não me apetece gastar dinheiro no computador para jogar para se afexá-los melhor. É só para isso que eu quero fazer o upgrade. Qual é o meu CPU? É um AMD. AMD. CPU é o processador, não é? Eu acho que é. Ryzen 5 Só um momento, tolce! Deixa-me ir buscar o Discordio. O que se tem ali no Discordio? Eu vou dizer. A placa de vídeo é a 1060T. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Pesquisar. Mas vale pesquisar. Tem uma 1060, sim. Ahhhhhhhhhhhhhh É o CPO, sim senhor. A minha licenta está perfeita. A minha licenta está perfeita. Eu tenho, portanto, um Ryzen 5, 2600X Max, Exa-Core, 3.6 GHz com Turbo, 4.25 GHz, 19 MB, Sektam 4. Sektam 4. É isto que eu tenho. Categoria. Vejo alguma coisa? Acho que não. Olá, xarinácio. Está aqui o padre, maluco. Caramba. Parece que o Theodore está aqui. Talvez é por isso que eu não consegui contatar a O'Neal. A casa de seguro Hoffmann está perto. Eu deveria ver ela. A casa de seguro Hoffmann tem muitas animações e muitas partículas e muitas coisas a voar ao mesmo tempo. É isto que complica, às vezes, o processamento daquilo tudo. É isto que complica, às vezes, o processamento daquilo tudo. O problema é este? Hoffmann, você está aqui? Outra uma destas. O que aconteceu aqui? Não, não se instale nada, nácio. Liam? É você? Como eu estou a comunicar? Não importa. Não importa. Onde você está? Isto está no outro lado do laboratório. Isto é uma área restritação. Nós fomos contados nunca para ir lá. Nós não temos a segurança. Como você... Ok. Entendi. Sim, eu te encontrei lá. É só cuidado. O'Neal deixou sua casa segura para ir para a área do Merrill. Não parece como ele. Não parece como ele. Não. Mas não é o teu nick. O teu nick é um Madeira Gamer. O Inácio pediu-me para dizer. Desinstalá lá o Patofes e levá a capa. Não é desinstalo, não? Apenas é que já ganhei nem as manda. Sou uma pessoa com muitos drops, curata. E aceita os drops? Aceita os drops, curata. Não queres os drops? Estão a dar uma daia. Chega lá! Quieto! 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 Outra vez? Pera lá! Mas qual clickbait? Qual clickbait? Qual clickbait? Qual é a categoria que tenho na Twitch? É o HeavyLeading2? Qual é a categoria que tenho na Twitch? Não importa. No jogo. ó Não é isso que eu tenho para perguntar Estou com o jogo correto, certo? Ou errado? Parece que eles tinham de segurança extra para este lugar Eu não tenho poder sobre isso Tags Shooter Horror RPG Aventura Ação São as tags que eu tenho O resto é Twitch Comet Quanto gel verde é que eu tenho? Não tenho muito pois não Mas isso não dá banho Isso não dá banho Não dá para ver quanto gel verde é que eu tenho Já vi o Discord corato, mas o que é que és que eu te faço? São coisas da Twitch? São coisas da Twitch? São coisas da Twitch? Karate Não pode sete Liar Liar Ai !!! Liar 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 . . . O que é isso? Ah... Ah... É que eu nem vou procurar sequer como tirar isso. Abre a porta! Porque não fui eu que meti isso. Se não fui eu que meti, eu não tenho que tirar. Portanto... Estas tanques... Nem vou procurar onde é que isso está. Eu gostava. Isto não é gel verde. Isto é coisas macabras. São coisas muito macabras. Não fui eu... Só sei que não fui eu que ativei essa tag sequer dos drops ativados. Portanto... Não vou dar alto trabalho de atirar. Eu gostava. Este gel verde todo era bom. Dava para fazer muitos upgrades. Eu não. Eu não. Que tal como vocês estavam fazendo neste final. E por que tu queres reuni-los aqui? E eu não... Eu não. A questão é que eu tenho, de facto, os drops ativados no meu perfil. Portanto a tag não está muito mal. Se você tiver drops, vai chover drops. Não consigo passar sem uma dessas chips. Deixe-me chegar a ela em algum lugar. Eu não sei se vou jogar Eu não tenho Eu não tenho Acho que vou jogar Not Jog... Jogger Not Rf Cismic Trap Talvez Talvez Isto também é para a mina É para a mina Não é preciso andar muito rápido É robusto Tem muita defesa Tem muita defesa Tem muita defesa Tentudo 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 A gente tem que ter Na conexão Tentar O cara é uma M não me diz nada Uma M em si Se for a lá é só para testar Provavelmente vou lá fazer uma personagem no hardcore Para testar a build da próxima League Deixa eu perder Ah filha da mãe Ainda estou à espera do teu malto Mas dai eu já estou aí a perguntar às pessoas se querem ver o teu joguinho Elas pelos vistos não têm interesse Acho que vai ser uma revolucionária Trazer esse joguinho Agora anda diga-lhe assim Ah olha olha Estão de acordo em alguma coisa Que dois Estes dois Estão de acordo em alguma coisa Impressionante Impressionante 20% da União Estão de acordo em alguma coisa E eles estão ativamente procurando e matando Uma Mãe É uma Mãe Naquela época eles vão ter uma Mãe E eles vão ter uma Mãe E eles vão ter uma Mãe E eles vão ter uma Mãe Como é que se ganha prémios no Mayheim? É quem chegar primeiro a nível 100? Assim tudo... Como é que espairemos chegar... ...es padrão de espalha. Foi o que seus batalhos nos Dení. Espere! Vá lá! Já ouviu! Não tem balas! O que temos aqui? Se eles ainda não retiraram a chipe desse cara, eu posso usar para entrar na porta e encontrar o Hoffman. 0128 0128 0128 0128 0128 Ok, vamos ver o que acontece. Oh, graças a Deus que ele já está morto. Eu tenho que sair desse labo. 0128 A sério que veio um daquelas? Oh, graças a Deus. Não é? Vamos Albert Eu sei, eu sei, Karate Não Faz só um jogo de... Faz só um jogo de... Fazer autopsias Faz só um jogo de... Faz só um jogo de haleira No jogo de haleira Depende do jogo Depende do jogo Eu já vi o O gameplay do mortuário E não achei nada Piada nenhuma Depende do jogo O Madeira Eu estou à espera Para ver no teu canal O PC não roda Mas tu tens uma X-Box Joga na X-Box Seu caixista Isso não está nos Game Passes? Não é aquele É aquele da autópsias Com espíritos E corpos a mexer E... Essas coisas Oh Inácio Acho que tu viste um bocado No Crazy não? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu ofereço-lhe a alma de uma daia Que fica melhor servida Vamos a raio que eu tenho que ir Vamos lá Vamos lá Ahá, descobri Tua alma já tem dona Não 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 Ah, com isso? Ah Tava com o olho aberto Tava com o olho Mas acho que o meu comando está a fazer barulho Quando ela apanha-me Eu acho Não sei se está Não sei se está Ai Ai É que eu estou Aqui Ó Ó Ó Fechei isto Mas é Ó Ó Não 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 O que o comando está a fazer barulho? O que o comando está? O que o comando está? O que o comando está a fazer barulhos? Não dá para desligar os volumes dos comandos? Deve dar, não sei, para ver as opções. O que o comando está a fazer barulhos? O que o comando está a fazer barulhos? O comando está a fazer barulhos? O que é que eu quero saber? O que o comando está a fazer barulhos? O comando está a fazer barulhos? O comando está a fazer barulhos? Vamos agora. Ela vai se virar para cá. Já sabia? Não, vira-se para lá. Direito para lá. Vamos lá. Essa coisa de novo. Por que o comando está a fazer barulhos? 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 Eles sabiam que Stem me ia me assim. A caminho fora? Descobrido. Não posso sair. O que ainda está aqui? Não pode sair. Nada muda. Minha culpa. É tudo minha culpa. O que é isso? Não consigo ir. Não consigo ir. Bem, o Sebastiano, o Castelhano... A source da minha dor... É eu. A parte de mim ainda está ficada em Stem. Eu não estou saindo. Não. Estou errado. Eu vou sair. Mas sem você. A parte dele. O que foi isso? Ficou diferente do que os outros. Mais real. Estou mudando. Eu me senti... Bom. Meu revólver. Eu não te vejo há muito tempo. Olha, agora sou o Alno Sebastiano, o Nuno. Viste o vídeo que eu te mandei dos Assobios? O Nuno. Eu mandei-te um vídeo dos Assobios. Tiveste a oportunidade de ver. Gostaste? Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei muito. O meu servidor. O meu servidor. Vou ter que ir ver a seguir Será que vale a pena matar aquele vinho Ou passo despercebido Vou passar despercebido Pelo menos tentar Pelo menos tentar Vamos gel verde Pois vou ver Ah tem aqui um revolver agora O que é que dá mais dano Eu não sei Acho que é merda E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. E aí, 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 Olha, Foi mesmo na boca, Não foi mesmo na boca, Foi mesmo na boca, Obrigado, Sebastião. Obrigado? E, finalmente, me libero da sua voz. Gastei as balas todas outra vez. Estava muito medo. Você tem que lhe parar. Eu não consigo lhe parar, se eu não o encontrar, O'Neal. Ele mudou-lhe. Ele não é um pacote de avatares de Tower of Fantasy. Ele fez-me construir-lo. Descobre-lo. Destrói-lo. Para que você possa destruir-lo. Está ali, hein? Está ali, hein? Nós deram-me. Eu não sei. Não sei. Eu fui escondida em casa da sala de casa desde que você saiu. Quando o Liam me chamou e me pediu de encontrar-lo, eu estava tão feliz de ouvir a sua voz. Mas ele não era o Liam. Quem era aquele? Quem era aquele? Eu tentava lhe dar uma perueta, mas... Ele o ouviu. O Theodore Wallace fez algo assim. O pobre cara. Eu não queria ter que lhe matar. Você não tinha uma escolha. O Theodore não ia lhe dar. O que você está falando? O Theodore Wallace fez uma escolha. Vamos lá. Flamethrower. Eu poderia usar isto. Mas está broken. Se eu encontrei as partes certas. Não. Não há tantos. Sim, mestre. Claro. A máquina está operando como deveria. Obrigado. Padre, Theodore Wallace. Eu quero ouvir-te dizer isso. Ela me empolga com orgulho. O que? Mas ela está perdida por nós. Ela não é... Não. Eu tenho que desobede-me. Eu não sabia. O que você está perdendo é você. Yukiko. Você me ouve? Eu estou na sala de fabricação. Os claridades não significam muito quando todos estão mortos. Só... Por favor, vire e me encontre aqui. Eu tenho algo para mostrar. É importante. Eu me desculpe, Yukiko. Mas ele... Demente. Oh. Marca de influência. Theodore está colocando seus dedos em cada parte deste lugar. É quase como uma forma de comunicação com ele. Vamos falar com a Tatiana? Não. ogyente por dentro do quadro,άν? Vamos. E. Ele. É assim. E. Assim fica junto com a Atrapalhar. Atrapalhar. O que? O que é isso? 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 Eu não sei... o que eu faço a minha vida. Podemos vir para aqui Para aqui Depois logo se decide Para onde é que nós vamos Está feito Tatiana, graças Isto não tem aqui uma máquina de café Não tem Não sei Na recovery Vai Tem visto a seguir Então você conhece o Theodore Wallace? Of course Ele é o Head of Recruitment Mas o que ele está fazendo em STEM? E por que ele está fazendo isso? Tem muita coisa acontecendo que você não sabe O Theodore quer a Lilia para ele Você viu o que ele fez para o O'Neal Ele vai fazer isso para todos aqui Ele vai fazer isso para todos aqui Ele vai fazer isso para tirar esse lugar Para ter suas mãos em ela Eu não posso deixar isso acontecer O que é? O que é? Eu não tenho certeza Mas o que ele parece é um monte de coisa Como o O'Neal disse para destruir Então é isso que eu vou fazer E eu sei apenas como É eu Oh não Eu não tenho balas Ele quer ir para casa sem balas Nós perdemos as balas Contra o outro homem do Flamethrower E agora tu vai explodir isso Oh diabo Eu estou quase pronto aqui Deixe-me saber quando você vai Eu estou bem para ir 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 Pronto, eu estou bem para ir Vamos Diga-me algo, Taurus Então você conhece Hoffman antes disso? Todo mundo conhece Hoffman Você não vai entrar em Mobius Sem passar por sua oficina Você pode ser confiada? Eu talvez não tenha falado antes Mas não é nada que ser abandonado Por sua corporação Para fazer você reivindicar sua posição Ela está confiada aqui Como o resto de nós Então você não tem certeza? Ela não é ruim É só um pouco de caldo Eu tenho problemas confiando As pessoas que me veem Como eu estou em um petri Eu não sei o que vai acontecer Quando a gente derrubar essa coisa Eu também Mas pelo menos Nós estamos sendo proactivos Eu não acho que Nós vamos conviver a Theodore De deixar a Lilia alone Ele não parece Como o tipo de cara Que pode ser falado Para fazer a coisa correta Então você me dá Orders para atirar no site? Eu estou dizendo Que seja preparado para qualquer coisa Você não pode prever O que vai acontecer Ok Ok Isto é uma companhia muito americana Isto é uma companhia muito americana Deixar a gente 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 Eu estou bem Deixar a gente Deixar a gente Eu vou ver o equipamento Na outra sala Boa sorte Você não quer já ver a explosão? Ok Aqui vamos Operação KICK ASS Acabando em 3 2 1 Rimba Já foi OTrish Oh Torres Torres O que estás? O 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 Eu sou o Bastion Castellanos. Você não tentou entrar no escuro. Então você tentou me trazer para a luz. Suas decisões falsas têm sempre sido a culpa. Venha então, eu te espero. Você quer encontrar sua filha querida? Vá lá. Vá lá. Vá lá. Não tenho balas. Eu já vou. Espera aí. Mas eu dou as balas. Oh Deus. Lily? Você está aqui. É balas. 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 Eu gostava de balas. É balas. É balas. Não, não, não. Tchau, Alberto. Tchau, Alberto. Não te move. Não te move. Estou bem. Sim. Chalo verde? Nossa, maldita. Ai, eu tenho que rodar aquilo. Ainda vou ter que rodar aquilo, tá certo? Com estes vinhos aqui todos à minha volta. Eu vou ter que rodar aquela coisa ali. Rodar isto, que é para abrir esta porta. E eu não tenho balas. O que é que pode correr mal? Nada, não é? Tenho duas balas. Zero curas. Tchau. 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 Agora vem pra cá. Tá certo. Será que eu consigo rodar sem morrer pra aquilo? Ou vou ter que mesmo que falecê-lo? Oh, foi mais fácil do que eu tava a esperar. Tá cá o gel verde. Gracias. Bota. O que é? Isso não roda? Oh, é o só. É o só, malta. Olha que é a bicicleta dele. Você quer jogar um jogo? Não, obrigado. Olha, não é que jogou uma altura? O jogo do só. Eu não sei onde é que ele desencantou aquele jogo. Mas ele numa altura fez uma live stream. Do jogo do só. Oh, diabo. Não, não, não quero nada. Não quero essas brincadeiras com o Bosco. Vou por aqui. Vá, que off, man. Que susto que eu apanhei agora. Vai-te lixar. Não, não quero. Não, não. Onde? Não. 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 O que é chegaste a acabar olha é um projeto de vida então É o teu projeto de vida Acabaram só O que é isso? O que é isso? É isso? O que 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 é isso? Olha isso O que é isso? E aí Ai seu cão do monte que tu já vais ver o que é que tu vou fazer Já nem fui apanhar ali o loot Nem consigo curar Nem consigo fazer nada Depois de tudo isso Você ainda quer ser unidado com Lily? Eu faço Eu... Ser antisocial É bem Então vim para mim São balas Mas é Oh diabo Oh diabo Oh Lily Lily É realmente você? Lily Não confias Não Lily Olha o padre Teodores O padre Teodores Você deixou isso acontecer Por que você não me salvou? Não, por favor Eu não conseguia Eu queria Oh, diabo, é o demónio Mas vai para trás Porque não te chaguda O que eu disse, quero é o demónio Você é capaz de repetir os erros do passado Não, por favor Faça isso e eu posso fazer seus sonhos Vámos juntos Nós podemos levar a lili de minha vida Quando eu tenho a poder do corpo Você será livre Você será verdadeiro Não Vai levar mais do que as balanças para me parar. Você nunca vai aprender. Não. Não. Vou sair daqui. Oh Torres, vai morrer para as zombas. Você não pode deixar ele chegar a você. Você tem que... Você tem que dar aquele filho de puta algum pagamento. Sebastião? O que está errado? Você está bem? Você está trabalhando muito duro. Isso te faz desculpar. Maira? A torre... Onde... Estou de casa. Como eu... Não. 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 Isto é poderes da Maira. Não te confias. Um confisco é mentira. Um confisco é mentira. Um confisco é mentira. Eu me guardei e trabalhei muito difícil. Se eu pudesse voltar algum tempo... Eu ia gastar com eles. Ah? Ah, Lele. A letra. A última comunicação da Mayra. Foi escutado com ela. Ah, Lele. Ah, Lele. Ah, vamos ver por aqui. Parece que tá trancada. Não dá pra abrir. 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 É verdadeira que ela conseguiu infiltrar Mobius. Quando ela colocou a cabeça para algo. Ela não vai parar. Não como eu. Não dá pra abrir. Não dá pra abrir. A porta tá trancada. Tipo, e agora? Para cá em cima, outra vez? Acho que não perdi aqui nada. Será que é no quarto outra vez? Será que é o quarto outra vez? Tô preso? Olha a minha bicicleta. Esta porta não dá para abrir. Isto não dá para abrir também. Help. Help me. É uma da fricãs. Tchau. 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 Alô? Jogo? Nada aí Descobri Um desenho Descobri um desenho Será que este desenho Desbloqueou alguma coisa lá em baixo? Acho que não Vou andar a analisar os quadros E as paredes todas Porque esta porta não dá para abrir Hmm Estou entendendo Um desenho Amém. Hummm. Se eu conseguisse sair desta casa já era uma vitória. Sabes? Eu não sei se estou muito longe do fim. Mas acho que ainda falta um bom bocado. Tenho que dar cabo do fim. Do padre. Problema é que estou aqui meio que... Preso. Olha esta porta não abre. Não sei se o jogo bugou. Então eu entendo esse lugar de eu que tô aqui. Para solicitar puedo achar uma matéria. Estou comigo bem. Tudo bem. Atlânto que β eu devo mudar, eu tenho medo. Semperidade agora. Super에서. Abertura com'. Prato... Abertura com mais tempo, E aí Eu estou preso Estou preso na minha casa Estou preso na minha casa Estou preso na minha casa Search The house É a missão Procurar a casa Não é isso que eu estou a fazer Já correi a casa toda De uma ponta à outra Sem sucesso É isso que eu estou a fazer 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 Isto já me está a começar A pôr o sangue a ferver Está a crescer aqui um Um rage dentro de mim Que não é bom Eu vou terminar a live assim É isso que eu estou a fazer 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 Eu já tinha analisado Eu já tinha analisado este documento Eu já tinha analisado este documento É isso que eu estou a fazer Eu te amo com todo o meu coração, Myra. Desculpe-me, Sebastião. O Myra. Você tem muito adorado, todo esse tempo, todo só. É minha culpa. Você tentou me dizer, mas eu não acredito em você. E agora eu estou tão fechado. Eu estou falando de uma alucinação. Eu te falhei. Eu não poderia salvar Lily do fogo. Eu falhei todo mundo. É uma corrente de ar nesta casa. Olhem para aquele cabelo. Você sabe isto agora. Mas eu não poderia proteger-la. Como poderia? Você, Mobius, é uma força da natureza. O que você está fazendo... É como se afastar por um fogo. Não foi a sua culpa. Você tem que parar de torturar a você. Você é um bom homem, Sebastião. É por isso que te casarei. E esta vez, você pode salvar-la. As físicas nas cortinas estavam muito boas. Não metas a mão com o Padre Teodoro. Há muito força contra você. Você tem que ficar forte. Não deixe o passado te derrotar. Eu te desculpe. E Lily também. Mas a coisa mais importante... É que você se desculpe. Se desculpe... Se desculpe. Se desculpe. Se desculpe. Ela está certa. Ela sempre foi certa. Teodoro usa a minha própria culpa contra mim. Mas a culpa por quê? É a culpa deles, não a minha. Eles tomaram tudo de mim. Eu não fiz nada disso. Mas eu vou terminar. Eu vou ajudar alguém que está no meu caminho. Então? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? O que? Hoffman... O que aconteceu? Eu te trouxe aqui. Desculpe, Sebastião. Eu tento salvar ela, mas... Não. Eu a peguei. A peguei foi superficial. Ela morreu de doenças, sustentando uma batalha com essas coisas. Ah... Ah... Afinal, a culpa não é minha. Foi os domes. Afinal, foram os domes. Afinal, foram os domes. Ela só queria salvar Lily. E agora ela está morta. Eu te esperei diretamente, mas foi uma ferida superficial, Madeira. Percebes? Não, Sebastião. É não a sua culpa. Desculpa, é do Rock. Não deixe ele fazer isso para você. Não, Sebastião. Você é certo. Esse filho de Deus. Isso é o que ele quer. Ele tenta me sentir culpado. Mas ele é o que fez isso. Não eu. Ele é o culpado. Ele é o culpado. É hora de limpar a casa. Eu só tenho que encontrar Theodore. Isso não é o problema. Destroir a máquina do Liam funcionou. Theodore está lá no aberto agora. O problema é ele. O que você quer dizer? Eu peguei isso na caméras de sistema externo do exterior. Tenho a ver. Theodore está no meio da União. Mas ele está envolvido por um grande fogo de fogo. Hum. F***. Eu não posso passar por isso. Eu acho que há uma maneira. Eu encontrei um dispositivo em um sistema externo que deveria ser capaz de ajudar. Ele é ótimo. Ele não está pronto. Eu ainda tenho que fazer algumas alterações. Ok. Fale o que você tem que fazer. Eu lembro que há um hotel perto de lá. Eu vou ver se é seguro e te enviar as coordenadas. Você pode me encontrar lá com um dispositivo. Ok. Eu te vejo logo. Olhem aqui esta arminha. Tão linda. Tão linda. Tão linda. Tão linda. Tão linda. E aí...? Tão linda! Tão linda! Tememos que falar contra a Tiana antes de terminar a live. Ok? Onde é que está Tatiana? É aqui? É aqui, é Tatiana. Onde é que é Tatiana? Oh, Tatiana! Aqui. Eu tenho mais slides. Não me recordo se eu peguei mais slides. Tenho. Sim, Sebastião? O que você acha? Lily. Tudo que está acontecendo aqui é por ela. Todos quer ela. Como ela é apenas um objeto que sejam. Ela é a verdadeira vítima aqui. A pobreza não sabe o que é que é viver uma vida normal. Todos esses anos com Mobius provavelmente destruiu sua inocência. Ela ainda é uma garota pequena. Eu espero. Eu espero que isso. Sua jovem foi roubada de ela. Ela não conseguiu uma chance para ir à escola. Para ter amigos. Todos os aniversários e as festas que ela esqueceu. É muito emocionante pensar no que ela está passando. Lily sempre foi tão precozosa. Tão inteligente. Ela tinha essa maneira de olhar para você. Ou você sabia que ela compreendeu você. Não só o que você estava dizendo, mas o que você estava sentindo também. Eu sempre sabia que ela era especial. Mas eu pensei que era só porque ela era minha filha. Lily é especial. Ela foi encontrada por causa da sua score de descartes no seu testamento standardizado. Eu continuo a referir-lhe no passado-lhe. Mas ainda não parece real para mim que ela está vivo. E aqui... Você tem que salvar-lhe antes de começar a reconstruir a sua relação. Eu estou aqui para ajudar-lhe. Só deixa-me saber o que eu posso fazer para você. Eu estou aqui para ajudar-lhe. Eu sinto que você está preparando para algo que você está preocupado. Eu estou apenas preocupado de descanso. Se eu não conseguir... Você terá sacrificado para uma boa causa. Se eu sacrificar-lhe, não há ninguém para terminar isso. Sacrificação significa que você perde. Às vezes... Às vezes é o que precisa de fazer a sua tarefa. Sim. Vamos esperar que ela não comece a isso. Sim. Vou pôr... Na e-alf. Sim. Tengo que pôr... Começar a investir aqui nas recóveres. 8000... 5000... Sim. Seguir vamos investir aqui nos recóveres. Salta, Tiana! Não está quase a terminar. Mais ou menos. Acho que ainda falta um bom bocado. Bem, meus carros. Vamos ficar por aqui hoje. Muito obrigado pela companhia hoje. Esteve muita gente. E... Amanhã cá estamos. Começa o ambiente no Path of Exile amanhã. Mas não sei se o Path of Exile se vem aqui continuar este jogo. Vamos ter que descobrir amanhã para onde eu estiver mais vocacionado e virado. É isso que eu vos tenho a dizer. Portanto... Vamos embora. Vamos embora. Estava aqui a ver se havia alguém em live. Mas não. Portanto... Meus carros. Grande abraço. Fiquem bem. Um bom descanso. Como diz o... O Madeira está mais logo. E... É isso. Beijos. Abraços. E... E o Madeira está apetitado. É malto para acurá-te outra vez. É vocês os dois. Ui, malta. Beijos, beijos. Abraços. Fiquem bem. E até amanhã. Passa o Path of Exile. Ou continuamos aqui a história do... Do Evil Edine. Logo se vê. Logo se vê. Depende para onde eu estiver à meia virada. Tchau, tchau. Fui. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Amém. Amém.